Fala galera, beleza? Espero que sim. Pessoal, pra quem me conhece, sou o Duque do Conaparismo Consente, aqui no YouTube e também no Instagram. Galera, é o seguinte, tô aqui na loja Galeria Oceânica, se liga que loja bonita aqui em São Paulo, já tem vídeo dela aqui, tô colocando aqui na descrição. Mas hoje eu vim falar de um peixe que eu encontrei aqui, é um peixe raro. Raro não, um peixe difícil de encontrar, mas no tamanho que tá aqui é raridade, galera. Um peixe bem legal, grandão, e segue o vídeo pra vocês verem, tá? Vou mostrar um pouquinho da loja, mas o foco aqui é desse peixe, dessa espécie, vai ser um vídeo bem rápido, galera. Então, ó, segue o vídeo aí que eu já vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês. Tá aí, galera, tá nesse aquário aqui, deixa eu encontrar ele. Ali, ó, o bicho ali, ó, galera, se liga. É o Aractylis Reckley Albino, galera. Olha o tamanho desse peixe, pra vocês compararem, se liga só. O tamanho daquele ali, e olha o tamanho desse aqui, ó. Esse aqui que comumente, comumente não, que é um peixe difícil de encontrar, mas às vezes a gente encontra em lojas. Desse tamanho aqui, ó, 8 centímetros, 6, 8 centímetros. Mas olha aquele ali, galera, que coisa linda. Aquele ali, ó, ele tá com uns 25 centímetros, galera. Que peixe sensacional, dá uma olhada nisso. É que agora ele foi lá pro fundo, ele tava aqui na frente, tô colocando imagens aí pra vocês, desse peixe. É um peixe bem bonito, pessoal. A origem desse peixe que é amazônica, né, da bacia amazônica. Mas essa aqui é a variação albina dele, galera. Um peixe muito louco. Um peixe que ele normal já acho bem bonito, o albino também é lindo. Dá uma olhada aqui no menorzinho, que tá mais perto da gente aqui, ó. O comportamento dele é esse, ó. O dia inteiro beliscando substrato. Ele tem o mesmo comportamento dos geófagos, né, pessoal. Olha só, coisa linda. E ele tá aqui, ó. Ó aqui, outro peixe bonito aqui, ó. Caracevero Red Spotted. Bem bonito. É um Gold Red Spotted. Mas olha aqui, galera. Pessoal, que peixe espetacular. De verdade. Ele tá aqui nesse aquário aqui da Galeria Oceânica. Ele acabou de chegar, veio de um desmonte. Pessoal, outro peixe que eu achei bem legalzinho aqui. É um peixe bem comum. Labelfrenatus, bicolor aqui, ó. Olha a calda desse peixe. Tá acesa. Olha que vermelho, que laranja bem intenso, ó. Achei bem legal também. Mas o que me chamou realmente a atenção aqui foi aquele cara ali. Galera, esse aquário aqui, olha, a Galeria Oceânica. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da loja aqui. Aqui tem um aquário de Jumbo. Se liga, os Oscars gigantões, galera. Oscar bem grande. Esses Oscars aqui, ó. Pode colar aqui. Pode entrar em contato com eles. Tô deixando o contato deles aí na descrição também. Pode falar que viu que no Aquarismo Consciente que tem um descontão, hein. Deixa eu ver o preço deles aqui. Não tem um preço aqui, mas pode perguntar o preço. Falar, ah, mas eu vi no Aquarismo Consciente. Tem um desconto, tenho certeza que eles fazem. Galera, se liga no Tricom aqui presente, também na área. Show de bola. Vou mostrar um pouquinho pra vocês da loja aqui. Bem rápido, galera, que não quero fazer um vídeo longo. Dá uma olhada. Os plantados lindos, um mais lindo que o outro. Muito enfeite aqui, ó. Muito enfeite bonito. Aqui, ó, o Grute. O Fragata. Eu tenho desse, hein. Vocês viram lá? Logo mais sai mais vídeo dele, hein. Fragata ornamentos. Eu tenho igualzinho, galera. Esse Aquarismo aqui eu acho sensacional. Dos discos. Dá uma olhada aqui, ó. Aquarismo suspenso. Bem legal também. Outra montagem linda aqui, ó. Os filhos africanos. Bem legal também, pessoal. Muita corda aqui, ó. A planta entrega. Diversos tamanhos, formatos. Que é um cubo bem bonito aqui. Tem um suporte aqui diferenciado. Tem marinha, água salgada aqui também. Tô sem a minha lente. Plantas, galera. Muita planta. Dá uma olhada aqui, ó. Até lá na frente. Só de planta. Muita opção de planta. Peixes menores. Mais planta ali na frente. Barbos tinfoil albino ali, ó. Grandão. Mais peixes ali. Anúbias grandonas. Olha também aquelas anúbias ali, galera. Levítico de raça. Dá uma olhada. Coisa linda. Full head aqui, ó. Coisa linda, pessoal. Discos importados. Uma variedade bem grande aqui também. Se liga só. Na hora. E muita coisa, galera. Muita coisa. É isso aí. Loja Galeria Oceânica. Se liga aqui a Neman, ó. Coisa linda essa Neman, hein? Mais um aquário marinho aqui, ó. Bonito também. Loja bem completa, cara. Como eu disse. Jumbo. Peixe pequeno. Peixe grande. Água salgada. Olha que da hora. Marsh gold aqui, ó. Bem legal. As plantas que vocês tinham visto lá do fundo. Agora mais próxima aqui. Muito legal, galera. Aqui, ó. Loja Galeria Oceânica. Deixa eu vir aqui na entrada. Fica no Marquês de Santa Mara, aqui em São Paulo. Eu tô colocando endereço. Tudo aí certinho. Tudo, galera. Certinho aí. Mas só mostrar na fachada da loja aqui, ó. Essa é a loja Galeria Oceânica. Tá aí já o contato deles também. Mas tô deixando tudo na descrição. Repetindo mais uma vez. Tudo usado na descrição. Agora, pra entrar em contato com eles. Um aquário de kindle bem legal aqui, ó. Tipo um paludário. Dá uma olhada. Tem umas plantas ali em cima. As jiboias. Não, não é jiboia, não. Aparecei o nome dessa planta. Ciclídeos Africanos. E é isso, galera. Deixa eu virar a câmera de novo. Curtiram? Loja bem legal, né, Galeria Oceânica. Então, galera, ó. Segue eles aí. E quem, ó. Quem não é inscrito no canal, eles consideram se inscrever. Pra conhecer mais lojas de São Paulo. Pra conhecer um pouquinho mais de aquarismo, de peixes. Segue a gente aí. Fechou? Pra não perder os próximos vídeos. Galera, tamo junto. Deus abençoe. É nóis. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.